emissoras do rádio. Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato à presidência da república pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participam da entrevista, Guilherme Braim, editor de política, e o editor chefe em Brasília, Ricardo Correia. Bom dia, presidente, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Thalita, o prazer é meu falar com você, falar com o Guilherme, falar com o Ricardo. Estou à inteira disposição. Presidente, vamos começar falando sobre a posse de ontem do ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde o senhor ficou literalmente cara a cara com o presidente Jair Bolsonaro. Os senhores ficaram de frente um para o outro, não interagiram, mas estiveram ali, e ontem que foi o primeiro dia oficial de campanha. Queria que o senhor falasse sobre o clima que estava naquele momento, como que o senhor encarou essa situação de encontrar Bolsonaro ontem, nesse primeiro dia oficial de campanha? Na verdade, Thalita, eu não encontrei com o Bolsonaro. A gente estava no mesmo espaço físico, mas estava muito distante um do outro. Ou seja, o Bolsonaro estava muito incomodado, porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, ele ouviu tantas críticas ao autoritarismo, tanta crítica fake news, que ele estava muito incomodado. Cada discurso que falava um pouco de democracia, era visível a cara dele de constrangimento. Ele quase que não bateu palma para nenhum discurso, ele com muita má vontade ficava em pé para aplaudir as pessoas quando as pessoas levantavam. E eu compreendo esse comportamento dele, porque ele passou o tempo inteiro, sabe, desaforando a justiça eleitoral, ele passou o tempo inteiro desacreditando a urna eletrônica, ele passou o tempo inteiro tentando desmoralizar as instituições. E hoje foi um ato de fortalecimento do processo do Estado de Direito Democrático no Brasil. Foi um ato em que a gente valorizou muito a questão da democracia. Eu acho que foi muito importante, foi um ato muito forte, a presença de tantas autoridades, 22 governadores de Estado, praticamente todos os ministros das cortes superiores, ou seja, quatro ex-presidentes da república, ou seja, foi um ato muito forte ontem em defesa da democracia e por isso o presidente estava muito incomodado porque ele não gosta de democracia. Presidente, o senhor entende que diante do cenário apresentado no Tribunal Superior Eleitoral e da presença, a significativa de pessoas que o senhor mesmo citou aí na sua primeira resposta aqui a Thalita Marinho, que de que maneira se encontram as instituições brasileiras após o dia de ontem? O senhor enxerga algum tipo de fortalecimento? Houve alguma conversa com integrantes, seja dos tribunais, ex-juízes que estavam ali no local, pra algum pacto em defesa da democracia ou de qualquer outro valor que seja comum a todos que estavam por ali? Ô Guilherme, não houve oportunidade de fazer pacto com ninguém porque era muita gente. Ah, eu cumprimentei todas as pessoas que faziam parte da ala principal lá, todos os ministros da Suprema Corte, eu acho que foi um ato da civilidade, foi um ato em que as pessoas que gostam de democracia, que respeitam a democracia, as pessoas que ao longo da história do Brasil lutaram pela conquista do Estado de Direito Democrático, ou seja, se juntaram, se juntaram pra dizer ao Brasil que nós queremos paz, que nós queremos tranquilidade, que nós queremos trabalho, que nós queremos uma eleição que ela seja limpa, que seja uma eleição em que a gente possa fazer um debate democrático na televisão, no rádio, ou seja, e o resultado das eleições seja respeitado por todo mundo. Eu acho que ontem foi um sinal muito forte da sociedade brasileira dizendo a todos aqueles que não gostam de democracia, que a maioria soberana do povo brasileiro quer democracia, brigou por democracia e consolidou ontem à noite a democracia. Foi um ato muito forte, foi um ato muito representativo, os discursos foram discursos muito lúcidos e muitos defensores da democracia. Por isso, eu volto a repetir, o presidente estava muito incomodado, muito. Não sei se vocês repararam, ele ficou o tempo inteiro sentado ao lado do presidente do Senado e em nenhum momento ele trocou nenhuma palavra com o presidente do Senado. Em nenhum momento. Ou seja, é uma coisa estranha, porque normalmente quando você, sendo presidente ou não, você está numa solenidade, você está sentado na mesa, você conversa com as pessoas do lado. Eu conversei com o Sarney, eu conversei com o Temer. Afinal de contas, a gente estava sentado junto e ele não conversou numa demonstração de que ele estava muito inquieto, ele estava muito incomodado, ele nunca tinha ouvido, sabe, a quantidade de ar respirando democracia que ele viu ontem. Ou seja, ali cheirava democracia, ali cheirava liberdade, ali cheirava respeito às urnas, ali cheirava, sabe, a luta contra fake news. Então ele estava incomodado, porque aquele ato era um ato contra praticamente quase tudo que é o comportamento do presidente da república. Mas foi um ato muito forte, acho que o Alexandre saiu efetivamente muito, muito presidente das eleições, saiu muito fortalecido, acho que a justiça eleitoral saiu fortalecida e eu acho que as urnas eletrônicas saíram com muito mais respeitabilidade e eu acho que agora só falta, sabe, pouco dia para as eleições, vão consolidar o processo eleitoral. Ricardo. Presidente, em primeiro lugar, né, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e participar com a gente e eu pergunto ao senhor sobre a presença do Janones na campanha, né, nos últimos dias tem se falado muito após, né, uma aliança com o Janones, ele, vocês inclusive têm feito várias lives junto e eu pergunto qual é o papel do Janones na campanha, né, ele tem participado meio como um cão de guarda muitas vezes nas redes sociais, como é que vai ser o trabalho dele e a participação dele na campanha do senhor? Olha, primeiro, o Janones candidato a deputado federal, ele vai ter que trabalhar para se eleger. Segundo, foi muito importante o acordo que nós fizemos, sabe, com o Janones, porque ele é uma pessoa muito intuitiva, um menino muito ágil, muito esperto e ele pode contribuir, não apenas pedindo voto para a nossa candidatura que envolve dez partidos políticos, mas ele pode contribuir tentando fazer a denúncia que tem que ser feita contra o custo de vida, contra o aumento do preço da carne, o preço do óleo, o preço do feijão, do arroz, ou seja, ele tem tido uma participação muito boa e eu acho o Janones um companheiro muito ativo, mas muito ativo mesmo e eu acho que ele vai ser um grande parceiro nesse processo eleitoral e mais importante, viu, Ricardo, é que nós vamos precisar de muita gente, não apenas durante o processo eleitoral. É importante a gente ter claro que se a gente ganhar as eleições, a gente vai precisar de muita gente para tentar reconstruir o que foi desmontado no Brasil nesses últimos seis anos, praticamente, depois do golpe contra a Dilma. E eu acho que o Janones será um grande contribuinte, será um grande parceiro e eu estou muito feliz com a participação do Janones na minha campanha, tanto a nível nacional, quanto no estado de Minas Gerais. Presidente, para ter uma noção melhor do papel de André Janones na campanha, ele deve funcionar internamente a esse grupo de comunicação, o grupo da campanha do senhor, para direcionar de alguma maneira aquilo que será feito nas redes sociais, o papel dele vai ser atuando sozinho nas redes sociais ou de que maneira ele vai estar articulado com a campanha e os partidos que acompanha com a coligação do senhor. Então, não tem espaço para trabalhar sozinho na minha campanha, Guilherme, porque, veja, o Gerônimo vai fazer parte, primeiro, da coordenação da campanha, porque ele representa um partido político. Ele vai participar das principais decisões que a gente vai tomar num colegiado que envolve todos os partidos políticos que fazem parte da aliança. Segundo, ele é um especialista nas redes sociais, ele tem um jeito de trabalhar, ele tem um jeito de falar, um jeito de abordar no assuntos, que ele contribui com o pessoal que trabalha na rede social, ele pode ensinar muita coisa, mas também ele pode aprender muita coisa. Então, nós vamos tentar utilizar, sabe, o Gerônimo, naquilo que ele pode oferecer de bom para o povo brasileiro, de bom para o Brasil. Não é apenas a questão eleitoral que a gente tem que trabalhar com o Gerônimo, é a questão de falar com o povo, sobre os problemas do dia a dia do povo brasileiro, que são muitas, são muitas incertezas, são muitas, sabe, pessoas que que estão sem dormir porque não tem emprego, são pessoas que estão com problema, sem conseguir comer direito em casa, pessoas que não têm certeza do dia da manhã, pessoas que estão preocupadas com os seus filhos, ou seja, então, obviamente que o Gerônimo pode, sabe, com a sabedoria que ele tem de utilizar a rede social, pode nos ajudar a orientar essa gente para que essa gente possa ficar de cabeça levantada e não se deixar, não se deixar de ficar reprimida, ficar com depressão, não. Nós temos que levantar a cabeça e lutar, porque o nosso grande desafio é a reconstrução do Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2023. É reconstruir. Eu digo sempre que é, o Guilherme, o Brasil voltar à normalidade, ou seja, está tudo um pouco mexida, está tudo, é como se você estivesse saindo de casa e a casa tivesse sido arrombada e tivesse mexido em tudo. Você vai ter que colocar as coisas no lugar, você vai ter que fazer a economia voltar a crescer, você vai ter que gerar emprego, você vai ter que cuidar da formação de obra mais qualificada para que as pessoas possam ganhar mais salário, você tem uma preocupação com as crianças que voltaram para a escola, que nós precisamos ajudar a recuperar o tempo perdido por conta da pandemia, nós temos um problema da fome que é muito grave em Minas Gerais e no Brasil inteiro, sabe? Nós temos a respeitabilidade internacional que nós precisamos recuperar, o Brasil sempre foi um país que não teve contencioso com nenhum país do mundo, o último contencioso nosso foi a guerra do Paraguai, então é preciso recuperar o prestígio que o Brasil tinha, o protagonismo que o Brasil tinha para inclusive ajudar um estado como Minas Gerais a exportar mais, a produzir mais e a crescer mais, nós temos que ter um cuidado especial com um estado como Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado de potencial industriável, é um estado de potencial mineral muito forte e nós precisamos fazer com que parte dessa riqueza possa servir para ser redistribuída para o povo mineiro melhorar de vida. Então nós vamos ter um trabalho muito grande, eu tenho dito para todo mundo que se nós ganharmos as eleições, pegar o Brasil em 2023 é infinitamente pior do que nós pegamos em 2003, porque agora você tem um ódio, agora você tem um desrespeito às instituições, agora você tem a fake news, agora você tem o pessoal do mal na rede social fazendo maldade com o Brasil, fazendo maldade com o povo, sabe? Então é quase que reconstruir esse país do ponto de vista do costume, do ponto de vista de votar o país a ser um país fraterno, cordial, solidário, sabe? Então é uma tarefa muito, mas muito séria que nós vamos precisar de todo mundo para ajudar a reconstruir o Brasil. Nós estamos conversando no Café com Política com Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República. Presidente, o PROS cancelou a chapa para apoiar a sua candidatura com Geraldo Alckmin. Pablo Marçal, que era o nome cotado pela legenda para disputa, tentou a todo custo viabilizar a ida dele ao pleito, inclusive lançando ontem em uma live, né? Às oito da noite aí, o nome dele como candidato ou como estaria aí na disputa. Mais uma vez, eu vou voltar, eu vou falar sobre esse assunto em relação ao Pablo Marçal, porque eu te pergunto, houve que tipo de acordo que aconteceu para que o PROS deixasse de ter uma candidatura própria para que pudesse apoiar o senhor? Olha, eu não participei de conversa com o PROS, Salita, mas certamente a presidenta do meu partido, a Grace Hoffa, participou e a informação que eu tive ontem é que não existe essa história do PROS ter candidato, sabe, seja quem for, ou seja, o PROS decidiu, através da decisão da sua direção, de que o partido vai fazer uma composição com os partidos que estão me apoiando nessas eleições. Eu fico agradecido ao PROS, o PROS é um partido que já esteve junto conosco em outros momentos na disputa política e eu posso te dizer, pelo que eu sei, pelo que eu fui informado ontem, pela posição do presidente do partido Eurípicos, é que o PROS vai caminhar conosco e não tem candidatura própria do PROS. E eu, obviamente, que fico agradecido e será mais um partido político que ajuda a gente a desmontar essa teia de aranha do mal que o Bolsonaro impregnou o nosso país. Ricardo. Presidente, a gente, né, o senhor tem dito muito e eu acho que todos concordam de que o Brasil tá muito dividido e que qualquer um que chegar à presidência da república vai precisar reunir muita gente, grupos, né, maiores pra poder conseguir governar e trabalhar a reconstrução do país. Eu pergunto ao senhor, existe ainda espaço pra uma reaproximação com partidos que hoje estão muito ligados ao presidente Jair Bolsonaro e cujas lideranças hoje fazem uma defesa mais firme, radical do presidente, como por exemplo o PP, né, do Ciro Nogueira, que foi aliado o senhor de Arthur Lira, o próprio PL do Valdemar Costa Neto, ou você não trabalha com a hipótese de conseguir aí uma reaproximação com eles e trabalha com outros grupos pra conseguir uma maioria caso venha a ser eleito? Ricardo, você tem muita experiência e você sabe que em política a gente tem que sempre fazer a separação entre o momento da disputa e o momento da governança. A hora que a eleição terminar, você vai ter um congresso nacional eleito, você vai ter senadores, você vai ter deputados federais e depois você vai ter governadores. A relação com governadores é muito tranquila porque eu vou repactuar o pacto federativo. É uma das primeiras coisas que eu quero fazer, se ganhar as eleições ainda no meio de janeiro, é convocar uma reunião com 27 governadores para que a gente discuta a principalidade das propostas de infraestrutura de cada estado, pra gente não perder tempo, a gente começar logo a dinamizar investimento em infraestrutura para que a gente possa gerar condições de emprego para as pessoas, condições de salário e ao mesmo tempo melhorar a capacidade de escoamento e também o custo Brasil. Essa é uma coisa. A outra coisa é que você vai ter que ter uma relação com o congresso nacional, independentemente de quem seja os deputados eleitos, você vai ter que conversar com os eleitos, você não vai poder conversar com os suplentes ou com aqueles que não ficaram sequer de suplente. Você vai conversar com quem está dentro da casa, você vai conversar com os presidentes de partido, você vai conversar com os líderes de partido, você vai fazer um pacote de propostas que você quer mandar ao congresso nacional e você vai discutir. É assim que a gente governa e é assim que a gente vai governar. Eu digo sempre o seguinte, o centrão não é um partido político. O centrão é um conjunto de forças políticas que se une de quando em quando a qualquer pessoa que estiver no governo, na medida em que eles participem do governo. Eu obviamente que vou conversar com todo mundo, porque não há como você não governar sem conversar com todo mundo. E veja, o Brasil não está dividido como as pessoas imaginam. Veja, o Brasil teve dividido em 2002, quando eu disputei as eleições. Eu fui eleito com 61% dos votos no segundo turno, mas o meu adversário teve 40%. No primeiro turno, em 2006, nós tivemos lá também, sabe, muito próximo. O problema é que depois que terminar as eleições, é preciso restabelecer um clima de paz, um clima de cordialidade, um clima de civilidade. Ou seja, houve uma disputa, alguém ganhou, alguém perdeu, alguém que ganha vai governar, alguém que perdeu vai se preparar para outra disputa. Eu fiz isso em 89, eu fiz isso em 94, eu fiz isso em 98, ou seja, a gente precisa aprender a ganhar com humildade e aprender a perder com humildade. Não existe possibilidade de você deixar de conversar com muita gente que hoje está no governo. Se as pessoas forem eleitas governadores, você vai ter que conversar. Se as pessoas forem eleitas deputados ou senadores, você vai ter que conversar. O que é importante é que você tenha um projeto com medidas concretas para conversar com essa gente, para que você não fique fazendo conversas casual. Ou seja, é muito melhor você fazer um acordo programático com os partidos políticos e governar o país quatro anos com a certa tranquilidade. Eh presidente, se você se sentirá especificamente confortável em voltar a manter diálogos e conversas para formar essa coalizão que você está citando para o ano de dois mil e vinte e três eventualmente eleito com pessoas como Valdemar da Costa Neto do PL, como integrantes do PP, como Roberto Jefferson, por exemplo, do PTB, que hoje está aí numa candidatura à presidência da república também. Se você sente confortável e fará isso pessoalmente pra discutir alianças com algumas dessas figuras que estiveram em bases do PT anteriormente em governos inclusive do senhor como aliados, mas que participaram também de escândalos de corrupção e alguns casos de Roberto Jefferson, por exemplo, até sendo o denunciante, digamos assim, do principal escândalo que que cercou o governo do senhor? Veja, ô ô ô ô Guilherme, é que se você fica nominando as pessoas que a gente vai não conversar, eu posso conversar com o PTB, sem precisar conversar com Roberto Jefferson, eu posso conversar com o PL, sem precisar conversar com o o presidente do PL, ou seja, o que é importante é que você estabeleça uma política de conversação com as pessoas que têm mandato, com as lideranças que estão no Congresso Nacional, pra você poder restabelecer uma política de boa convivência no Brasil. Sabe, essas pessoas cometeram erros, essas pessoas cometeram um crime, essas pessoas foram julgadas, essas pessoas foram condenadas, mas essas pessoas estão livres, estão fazendo política, essas pessoas são presidentes de partidos, são dirigentes partidários, essas pessoas têm mandatos, então você não pode criminalizar porque a pessoa cometeu apenas um crime, mas ele já foi julgado, já foi processado, já foi absolvido, ou já cumpriu a sua pena, e a vida que segue, e aí você tem que conversar com as pessoas, não tem outro jeito. Eu gostaria, e o sonho de todo partido político, seria que um partido só elegesse a maioria na Câmara, a maioria no Senado, a maioria de governadores, isso não é possível, mesmo quando o Sarney, em 1986, elegeu a maioria, que o PMDB fez 306 constituintes e 23 governadores de estados, o Sarney não governou com tranquilidade, porque dentro da sua base de sustentação, que era muito grande, teve muitos problemas, e muitos problemas, você sabe, das divisões que tinha na constituinte, que tinha no Congresso Nacional. Eu não tô, eu não quero tranquilidade, porque pra mim, Guilherme, democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é uma sociedade de efervescência, querendo conquistar melhores condições de vida, querendo conquistar espaços democráticos pra que todo mundo viva bem. A democracia, na verdade, ao invés de um pacto de silêncio, ela é um cenário de debate, de discussões, de discordância, para que você possa construir as concordanças necessárias pro Brasil dar certo. Eu acho que nós estamos numa situação, Guilherme, que todos nós temos que pensar no Brasil. Eu vou lhe contar uma experiência própria. Eu, com a graça de Deus e com a ajuda de todos vocês, eu tive a sorte, sabe, de fazer um governo muito exitoso, tanto é que quando eu deixei a presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo, até hoje, em todas as pesquisas, eu sou considerado o melhor presidente da história do Brasil. Isso só foi possível porque o povo foi generoso, porque o povo contribuiu. Ora, nós precisamos restabelecer isso, porque depois que eu deixei a presidência, eu imaginei que o Brasil ia continuar evoluindo. A gente tinha virado a sexta economia do mundo, eu pensei que a gente ia virar a quinta, que ia virar a quarta. Eu até brincava com a gente da América, você se prepare que o Brasil está chegando e o Brasil vai te passar. Olha, o que aconteceu é que houve um retrocesso nesse país, nós voltamos a ser a décima terceira economia do mundo. A gente tinha acabado com a fome, a fome voltou e ela voltou mais violenta do que ela era quando nós pegamos o governo em 2003. Então, nós não temos tempo de ficar brigando com ninguém, não temos tempo de ficar fazendo coisinhas pequenas, não temos tempo de picuinha. A hora é de cuidar do Brasil, a hora é de cuidar do povo brasileiro, a hora é de colocar essa gente para comer, para estudar, para trabalhar e para se divertir. É isso que o brasileiro precisa e é essa a nossa obrigação com o povo brasileiro e é por isso que eu estou voltando a ser candidato à presa da República, porque eu acredito que é possível a gente fazer tudo isso no país. Eu estou convencido disso, Guilherme, e é isso que me dá muita disposição, muita vontade de dizer para vocês, nós vamos consertar esse país. E é exatamente por isso que eu estarei amanhã em Minas Gerais, às 18 horas, na Praça da Estação, para fazer um grande ar. Você veja o negócio, eu estou em campanha já há algum tempo, eu não posso fazer campanha, eu não podia falar que era candidato, eu não podia pedir voto para ninguém. Amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou pedir voto em Minas Gerais, vou pedir voto para os meus irmãos e minhas irmãs mineiras, vou pedir voto para o meu candidato a governador, que é o Calil, vou pedir voto para o meu candidato a senador. Vai ser a primeira vez. Você sabe o que eu fiz ontem? Ontem eu acordei meia-noite, para meia-noite, um, pedir voto para a Janja. Primeiro voto que eu pedi, porque estava tudo proibido. Eu cansei de fazer ato e não podia falar a palavra eleição, não podia falar a palavra voto, não podia falar a palavra candidato, que é uma loucura. Então eu acordei meia-noite, quando passou 30 segundos da meia-noite, eu falei, Janjinha, vote em mim. Ela falou, vou votar. Aí eu fiquei feliz. Ganhei o primeiro voto a zero hora e 30 segundos do primeiro dia que começou a campanha. Lula, Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? Historicamente, todos os ex-presidentes que foram eleitos venceram aqui no Estado. E o senhor acabou de falar sobre o ato que fará amanhã em Belo Horizonte. O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem juiz de fora. Então, os dois escolheram o Estado para dar o pontapé inicial aí na campanha. Qual o principal desafio em relação aos mineiros hoje? Olha, Thalita, ontem eu fiz o lançamento da minha campanha, o meu primeiro ato de campanha, que eu fiz na porta da Volkswagen, que eu quis repetir o gesto de 89, 94, 98, 2002 e 2006. Então foi na porta da Volkswagen, onde foi o meu nascimento político, ou seja, que eu resolvi começar a minha campanha. Ora, Minas Gerais é um Estado que eu tenho muito, mas muito, muito, muito respeito e sou grato, porque Minas sempre me apoiou. Ou seja, aquela região de juiz de fora, que o presidente foi ontem lá, é uma região que eu ganhei todas as eleições que eu participei em juiz de fora. Ou seja, então, ir a Minas Gerais é quase que uma obrigação moral das pessoas que querem ganhar as eleições e das pessoas que amam esse país. Minas Gerais é um Estado importante, Minas Gerais é um Estado atípico, porque você tem a Minas Mineira, a Minas Paulista, a Minas Carioca, a Minas Brasília, a Minas Boiana, a Minas Baiana, sabe? E eu quero falar não apenas com o povo amanhã na estação, mas eu quero falar também, sabe? Quero falar e quero apoiar o Calil no Vale do Chequete Onha, no Vale do Mucuri, no Vale do Rio Doce, no Vale do Afto, aonde eu puder, além da região metropolitana, que o Calil já é muito forte, ajudar, eu vou ajudar. E, obviamente, que Minas sabe o que aconteceu em Minas quando eu fui presidente. Minas tinha apenas 23 institutos federais, passou a ter 65 institutos federais. Minas tinha apenas sete universidades e nós fizemos mais três universidades novas em Minas Gerais. Nós levamos campos da universidade para o interior de Minas Gerais para evitar que a juventude precisasse, sabe, viajar para as capitais para poder estudar. Minas sabe a quantidade de investimento que nós fizemos no programa Luz para Todos, Minas sabe a quantidade de coisa que nós fizemos na BR-53, na BR-365, na BR-150, na BR-2002, na BR-040. Ou seja, na verdade, nós tivemos quase 800 obras do PAC-1 e 2 terminadas em Minas Gerais e ficou mais 800 para ser terminada, que eu espero que os governos que vieram depois da Dilma tenham terminado. Minas é um estado pujante. Minas é um estado que, além da indústria, além da indústria de transformação, além da indústria de mineração, além do café, além da soja, além do... Minas é um estado que produz leite de qualidade, que produz queijo de qualidade. Aliás, o queijo mineiro faria ser muito melhor trabalhado, sabe, fora de Minas Gerais, para que a gente aprendesse a comer queijo mineiro e a gostar do queijo mineiro. Afinal de contas, Minas nos dá de presente, sabe, chamado Romeu e Julieta, um queijinho mineiro com um pedacinho de goiabá da Cascão, de Minas Gerais, é a coisa mais gostosa que a gente pode comer. Então, é essa Minas que a gente vai valorizar, essa Minas do pão de queijo, sabe, que a gente encontra em qualquer lugar do mundo. Essa Minas carinhosa, essa Minas do povo jeitoso, do povo delicado, do que não é rancoroso, do povo que não é bravo, do povo que não fala alto, do povo que fala devagar, mas fala com muito respeito. Essa Minas Gerais é que a gente quer trabalhar, porque Minas, efetivamente, não é apenas o segundo estado brasileiro em tamanho, em reitores, em riqueza. Minas Gerais é um estado de onde surgiu a independência desse país, portanto, essa Minas Gerais, ela respira liberdade, ela respira democracia, ela respira direitos humanos, ela respira desenvolvimento, e ela respira aspiração de viver melhor. E é isso que a gente quer construir com o povo mineiro para Minas Gerais. Ricardo. Presidente, em Minas o senhor está na frente nas pesquisas, num estado, de fato, estratégico, mas o candidato ao governo do senhor, o candidato ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, está com alguma dificuldade para conseguir chegar até o governador Romeu Zema, ele está atrás nas pesquisas, e muita gente, inclusive, diz que vota no senhor e vota no Zema, ao mesmo tempo. Como é que o senhor vê esse cenário, e como é que o senhor vai trabalhar aí junto à campanha do Calil para reverter esse cenário do ponto de vista estadual? Olha, deixa eu lhe falar, para o atual governador, a campanha já começou desde que ele tomou posse como governador. Para o Calil, a campanha começou ontem. Para o Calil, a campanha começou ontem, porque o Calil era uma pessoa muito importante na grande Belo Horizonte, em Belo Horizonte, era muito importante no mundo empresarial e no mundo esportivo, levou o atlético a ser até campeão da Libertadores, ou seja, então, agora o meu papel é ajudar o Calil em todo o interior do estado de Minas Gerais. Veja, e eu estou muito à vontade, porque eu não vou fazer campanha falando mal do governador, porque não o conheço e não pretendo chegar no estado falando mal das pessoas do estado. Eu vou falar bem do Calil. Eu vou tentar mostrar por que é importante em Minas Gerais eleger uma pessoa da qualidade do Calil, com o temperamento do Calil. Porque o Calil parece bravo, parece um cara meio esforçado, parece que está sempre... Mas o Calil é uma pessoa de um coração extraordinário, sabe, um cara que tem muito sentimento, é um homem do bem. Então, é esse Calil que nós vamos mostrar para o povo mineiro. Esse Calil, com a garra que ele tem, com a disposição que ele tem, e depois sabendo que se a gente ganhar as eleições e o Calil ganhar as eleições, Minas Gerais vai viver num processo de harmonia extraordinária com o governo federal. Já foi assim no tempo que eu governei com o Aécio Neves. O Aécio é testemunha do tratamento que eu dei a Minas Gerais, o Aécio é testemunha do respeito que eu dei a Minas Gerais, porque quando eu vou num Estado, eu não quero saber se o governador é meu amigo ou não é meu amigo. O governador não tem que ser bom para mim, ele tem que ser bom para o povo do seu Estado. Então, é assim que eu ajo, é assim que eu vou fazer política, e é assim que eu vou tentar contribuir para eleger o companheiro Calil, governador de Minas Gerais, para 2023. Me espere, Ricardo, você não vai estar na estação amanhã, mas vamos fazer um grande comiço amanhã na estação. Eu espero poder conversar com o povo mineiro. Se você puder sair de Brasília, dê um pulinho na estação, coma um queijo mineiro, toma um cafezinho, depois coma um queijinho mineiro com a goiabada cascão, aí você volta para Brasília, revigorado, para fazer seus comentários políticos. Mas vai ser bom amanhã, e eu tenho certeza que eu vou contribuir para eleger o Calil, e ele vai contribuir para me eleger. Presidente, a contribuição que o senhor dará, e o senhor espera dar para a campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, passa muito por apresentar um discurso diferente daquele que o adversário dele hoje, o governador Romeu Zema, tem de criticar exatamente uma gestão do PT que o antecedeu, do ex-governador Fernando Pimentel. Foi nessa gestão que os principais problemas apresentados apresentados hoje pela campanha de Romeu Zema, são ecoados e apareceram. O atraso de salário para os servidores, o atraso de repassas para prefeitos do interior do Estado. Como é que o senhor imagina ser possível reverter esse cenário para não passar ao eleitor a ideia de que o seguinte, a gestão do PT no Estado, a única, inclusive na história do governo do Estado de Minas Gerais desde a redemocratização, não foi boa, e agora o PT pretende voltar numa chapa com Alexandre Calil. Guilherme, você que é um bom mineiro, não sei se você torce para o Atlético ou torce para o Cruzeiro ou para o América, mas se você for cruzeireiro, se você passar num boteco e tiver pessoas discutindo e falando mal do Cruzeiro, você vai entrar e vai defender o seu Cruzeiro, vai defender o seu Atlético, vai defender o seu América. Olha, o problema é que o PT foi governo, se o PT não fez o governo aquilo que o PT acreditava, se o Pimentel, que foi um extraordinário prefeito, não conseguiu ser um extraordinário governador porque encontrou situações advertas, sobretudo no campo da economia, olha, o PT é que tem que se defender e o PT tem que explicar. Olha, a vida que segue, já faz quatro anos que o Pimentel deixou o governo. Sabe, você, o governador Zema, ele não vai ficar dizendo a vida inteira ah, porque eu paguei o salário atrasado, porque eu paguei o salário atrasado, porque ele fez acordo, acordos importantes que ele tem mais dinheiro que qualquer outro governador teve. Agora ele não está pagando a dívida federal. Ele sabe que ele não está pagando. Ele sabe que ele está gastando dinheiro e não está pagando a dívida que ele tem. Então ele está muito à vontade. Olha, então o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar o seguinte, o que o atual governador fez de obra de infraestrutura para melhorar Minas Gerais. O que ele fez de educação? O que ele fez na geração de emprego? Porque é isso que vai estar em disputa. E é isso que o Calil tem que disputar, sabe, aos ouvidos do povo e aos olhos do povo mineiro. É confrontar projeto. É confrontar ideias. É confrontar esperança. É tentar mostrar que é possível Minas gerar muito mais emprego, Minas crescer economicamente, Minas melhorar a educação. E é isso que o Calil tem que fazer. E ele sabe que ele vai fazer. Então, veja, eu acho que nós temos que mostrar e o PT tem que se defender. porque ninguém vai defender a gente. Se a gente não levantar a cabeça e não vai para a rua brigar pelas coisas que nós fizemos, inclusive, se a gente errou assimilar o erro que a gente fez, a gente não convence o povo. Então, meu caro, é o seguinte, o povo de Minas sabe o que foi feito em Minas quando eu fui presidente da República. Com o governador Aécio sendo minha oposição. Eu nunca faltei com Minas Gerais porque eu nunca me preocupei com o governador. Eu sempre me preocupei com o povo. Aliás, eu queria te dizer uma coisa, Guilherme. Você está lembrado que teu orgulho, nunca mais eu voltei lá, mas eu tenho orgulho da ponte de ferro que foi feita em Tinga numa combinação da Uzi Minas com a Vale quando eu fiz a primeira visita ao Vale do Jaquichonha e depois eu fui visitar a cidade de Tinga e eu tinha amizade com um cara que atravessava aquela balsa empurrando com o bambu e aí eu falei, Pedro, se eu ganhar as eleições você não vai mais empurrar essa balsa com o bambu porque eu vou fazer uma ponte. E quando eu fui fazer a ponte, o coitado do balsero já tinha morrido. Então, essas coisas que eu quero conversar com o povo de Minas, contar casos para o povo do Vale do Jaquichonha, para o povo do Mucuri, para o povo do Vale do Jaquichonha, para o povo do Norte de Minas, para o povo do Vale do Aço, para o povo... Você não sabe a vontade que eu estou de ir no retorno de Chapuri comer um frango breguento. Você não sabe a vontade que eu estou de ir à Dona Lucinha comer um frango, comer um tutu à mineira. Faz muito tempo que eu não posso fazer isso e eu quero ver se amanhã, depois que terminar o comitê da estação, eu vou poder fazer isso em Minas Gerais. Por isso que eu estou feliz, porque quero chegar em Minas Gerais com o meu coração aberto. com muito, 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 muito amor para dar ao povo mineiro, para dedicar ao povo mineiro. E nada de ódio, porque esse país está precisando de amor, esse país está precisando de livros, esse país está precisando de educação. A única coisa que esse país não está precisando é de armas. Esse país não está precisando de armas, por isso é que nós vamos trocar as armas pelos livros. Outro dia até falei que era importante que a gente visse essa quantidade de espaço de tirar o alvo que foi feito no Brasil, não aqueles necessários das Forças Armadas, da polícia, mas por empresas privadas que estão fazendo, por pessoas privadas, ou seja, era melhor que a gente estivesse construindo biblioteca, porque seria muito melhor para o povo brasileiro ele ter muitos espaços para que ele pudesse ler, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse aprender. É assim que nós vamos tratar a nossa querida Minas Gerais. Lula, em uma recente entrevista, o candidato Ciro Gomes afirmou que o senhor sabia da corrupção dentro do PT, em que inclusive ele teria alertado o senhor, ele teria visto o senhor se corrompendo. O que o senhor pode dizer sobre isso? Nada. Eu não vou levar a sério, Ciro. Ricardo. Presidente, nas pesquisas de intenção de voto, o senhor está na frente no cenário geral, mas tem uma desvantagem no cenário com os eleitores evangélicos. O que o senhor atribui? Aqui o senhor atribui essa desvantagem no eleitorado evangélico e o senhor tem pensado já em estratégias, tem trabalhado em algum tipo de evento, alguma coisa, para reverter essa desvantagem no eleitorado evangélico, que tem um número bem diferente do cenário geral? Ô, Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu sou candidato do povo brasileiro. Eu quero tratar evangélico igual católico, igual islâmico, igual judaico, ou seja, eu quero tratar todas as religiões, incluindo a religião de matriz africana, com o respeito que todas as religiões têm que ser tratadas. Eu não quero fazer uma guerra santa nesse país. Eu não quero estabelecer rivalidade entre as religiões. A religião é para a gente cuidar da fé, é para a gente cuidar da nossa espiritualidade, e não para fazer política. Por isso que eu não estou preocupado em falar Lula vai ter um discurso para os evangélicos, Lula vai ter um discurso para os católicos, Lula vai ter um discurso para os dinâmicos. Não! Eu quero ter um discurso para o povo brasileiro, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele qualquer coisa. Eu quero conversar com o cidadão e com a cidadã brasileira, independentemente de religião. É assim que eu vou me comportar. Veja aí, eu não quero ser unanimidade. nem Jesus Cristo conseguiu ser unanimidade. Ou seja, eu quero obter a maioria dos votos do povo brasileiro para poder fazer uma governança tranquila nesse país. É isso que eu quero nesse país, querido. É isso que eu estou desejando nesse país. Tentar governar o país com muita tranquilidade, com muita sabedoria, com muita paciência, com muito envolvimento do povo para que a gente possa garantir a recuperação do bem-estar do povo brasileiro. As pessoas precisam voltar a comer carne, a comer peito de frango, a comer coxa de frango, a comer sobrecoxa de frango. Ninguém quer viver só de pé ou de pescoço ou viver de osso. Não. As pessoas têm direito de comer do melhor. E é por isso que a economia precisa crescer, gerar emprego, para que a gente possa distribuir renda nesse país. Você está lembrado que durante todo o período que eu fui governo, o salário mínimo aumentou 74% acima da inflação, porque todo ano a gente recuperava o poder aquisitivo com a inflação e a gente dava um aumento real de acordo com o crescimento do PIB. Nós vamos voltar a fazer isso. Nós vamos reestabelecer o bolso da família de 600 reais e vamos discutir como é que a gente vai poder crescer. Uma mulher que recebe uma família de 600 reais, mas ela tem dois ou três filhos, ela vai ter que receber um percentual a mais pelos filhos, porque é nessa idade de criança que as pessoas mais ficam vulneráveis. Então, nós precisamos cuidar com muito carinho do povo brasileiro e quando você dá o dinheiro para a pessoa, você tem que ter condicionalidade. É importante que a criança esteja na escola, é importante que a criança esteja vacinada, é importante que se a mulher tiver gestante, ela esteja fazendo todos os seus exames necessários. Essa é uma coisa que nós vamos cuidar. Mas olha, você pode ficar certo que nós vamos cuidar dos evangélicos, dos católicos, vamos cuidar de todo mundo com o maior carinho do mundo, porque eu não faço campanha religiosa, eu faço campanha política respeitando a religião e não uso o nome de Deus em vão como algumas pessoas usam. Nós estamos conversando com Lula, candidato à presidência do Brasil pelo PT. Lula, aqui no nosso YouTube não param de chegar mensagens de ouvintes, principalmente em relação à situação dos adimplentes do FIES. Muita gente querendo saber como que fica ou como ficará numa eventual candidatura do senhor a situação dos adimplentes do FIES. Eu vou citar o nome de um ouvinte aqui para representar tantos outros que estão mandando aqui a mesma pergunta. Então, seria aqui uma pergunta do Marcelo Barbosa. Perguntem para o Lula como vai ficar a situação dos adimplentes do FIES. Precisamos de um desconto justo. Olha, deixa eu dizer para esse companheiro que te fez a pergunta da Lita o seguinte, olha, primeiro nós vamos votar fortalecer o ProUni, fortalecer o FIES. E veja, eu não estou preocupado com a dívida dos companheiros e das companheiras dos nossos jovens que estão trabalhando, estão estudando, estão devendo ao FIES. Não, se a pessoa não pode pagar, você pode fazer uma prorrogação da dívida, você pode fazer um acordo da dívida. ou seja, a gente não pode querer sacrificar um estudante que não pode pagar um curso. Ora, nós não vamos sacrificar, pode ficar certo que nós vamos voltar a fortalecer o FIES, o governo vai voltar a ser o avalista do FIES e você vai continuar estudando. Então, compromisso de honra, é quase que uma profissão de fé. Sabe, não é o FIES que vai quebrar o Brasil. O que vai quebrar o Brasil é a irresponsabilidade dos governantes. E o FIES é sagrado para que a gente dê oportunidade das pessoas poderem estudar. Presidente, o senhor prometeu recentemente, num ato bem recente nessa semana, em São Bernardo do Campo, o senhor terá como primeira medida um reajuste na tabela do imposto de renda. Eu queria saber objetivamente qual é esse reajuste, o senhor está mirando exatamente para qual valor. Essa proposta já foi discutida por N governos, desde 2015 não há um reajuste na tabela, já foi discutida também pelo seu principal adversário, o candidato Jair Bolsonaro nesse ano, mas eu queria objetivamente que o senhor dissesse com qual tabela o senhor está trabalhando nesse momento para que seja a medida um. Quem ficará isento do imposto de renda a partir de 2023 caso o ex-presidente Lula volte ao Palácio do Planalto? Bom, Guilherme, primeiro é o seguinte, esse humilde candidato que vos fala quando eu era presidente da República reajustou várias vezes a tabela do imposto de renda. Eu lembro que eu fui na porta de fábrica anunciar o reajuste da tabela para os trabalhadores e eu disse ontem que nós vamos reajustar a tabela. Não é possível que tudo tenha reajuste apenas a tabela dos trabalhadores que pagam imposto de renda não tem reajuste. Veja, nós estamos fazendo uma discussão que está uma discussão no âmbito econômico, ou seja, eu trabalho com a ideia de que a gente em 18 horas já falava isso, o nosso adversário falou isso mas não cumpriu porque ele não cumpre nada. O nosso adversário só sabe contar história, Lorota, contar história, Lorota, fazer fake news, falar no cercadinho, ou seja, porque ele não cumpre. Eu tenho a ideia de que nós vamos ter que escolher uma faixa maior para a gente poder isentar de imposto de renda. Não é possível. Hoje é R$ 1.900 que a pessoa está isenta, ou seja, é preciso que a gente discuta uma outra faixa. Eu fico pensando por volta de R$ 5.000, ou seja, até lá as pessoas não precisariam pagar imposto de renda. Mas nós vamos ter que discutir porque na hora que você se der isso, você vai ter que deixar de arrecadar uma quantidade enorme de dinheiro que você vai ter que dizer de qual outra fonte você vai tirar recursos. Olha, eu não tenho pressa para fazer isso porque eu ainda não ganhei as eleições. Primeiro eu preciso ganhar as eleições, depois eu preciso tomar posse. quando eu começar a tomar posse é que eu vou então discutir esse assunto de qual o montante de pessoas que a gente vai inventar do imposto de renda. Agora, o reajuste, independentemente de qualquer coisa, a gente vai fazer todo ano. se tudo se reajusta nesse país, por que a tabela do imposto de renda não pode ser reajustada para aqueles que vivem de salário? Ora, então você tem que ter o reajuste para que ele e você precisa colocar na cabeça que é preciso começar a cobrar imposto de renda de lucro e de dividendos que não se paga nesse país. É inacreditável. Uma pessoa que trabalha paga 27,5% do imposto de renda e você tem, sabe, escritórios que pagam 14%, 13%, 12% de imposto de renda. Nós vamos fazer uma discussão muito séria, Guilherme, porque nós vamos querer discutir uma nova política tributária para esse país. Ou seja, todo mundo reclama de política tributária, sindicalista reclama, empresário, jornalista, candidato, ou seja, então nós vamos ter que sentar na mesa e eu vou promover essa discussão para a gente tentar ver se a gente faz uma política de proposta de reforma tributária que possa atender aos interesses, sabe, de todos 220 milhões de brasileiros. Ou seja, isso nós vamos fazer, não tem jeito, será inexorável a necessidade de você fazer um debate sobre uma nova política tributária para o Brasil. A gente tentar fazer com que, sabe, a produção pague menos, sabe, o lucro pague mais, a herança pague mais, sabe, vamos encontrar um jeito. eu tenho certeza que nós vamos encontrar o jeito. Ricardo. Presidente, muito tem se falado sobre o Auxílio Brasil, né, virou uma peça de discussão muito grande na campanha, principalmente agora com esse debate sobre o aumento do Auxílio Brasil. Pergunta ao senhor, no eventual governo do senhor, como é que fica a questão do Auxílio Brasil, fica com esse nome, volta ao nome anterior de Bolsa Família, fica nesse valor, o valor sobe, o valor diminui, como é que o senhor está vendo isso e de onde tirar dinheiro também para manter o Auxílio Brasil nesse nível durante um mandato inteiro, né, mais do que em alguns meses, né? Ô, Ricardo, você sabe que desde o ano passado a gente deu a proposta de aumentar o Bolsa Família para 600 reais, desde o ano passado, não é uma coisa nova. Ora, o Bolsonaro fez agora esse auxílio emergencial e esse auxílio Brasil até dia 31 de dezembro. Olha, eu quero saber o seguinte, dia 31 de dezembro você vai tirar o auxílio com base no quê? As pessoas já arrumaram emprego? As pessoas já estão melhores de vida? As pessoas estão ganhando alguma coisa? Estão trabalhando? Não, então como é que você faz o negócio para dar até dezembro e tira? Ora, então é preciso que a gente pense direito o que a gente vai fazer. O Estado tem que ter a obrigação de cuidar da sobrevivência dos seus cidadãos. O Bolsa Família era uma necessidade, era um programa bem estruturado que funcionava há 18 anos. Era um programa que a gente não tinha, não tinha, sabe, como fazer politicagem com ele, que era um programa muito sério. Destruir o Partilhar, sabe, um auxílio Brasil criar uma coisa, a carteira verde e amarela, a cada verde e amarela, sabe, é tudo verde e amarelo, uma babaquice sem precedente na história do país. Ou seja, não precisamos criar programas sociais de envergadura que possam garantir que as pessoas recebam enquanto precisam. Ora, se uma pessoa está recebendo um programa e essa pessoa arruma um emprego e esse emprego faz com que essa pessoa saia da faixa daqueles que precisam, essa pessoa cai fora. No Bolsa Família, milhares e milhares de pessoas devolviam o cartão porque não precisavam mais. O povo brasileiro é sério. O que nós precisamos é ajudá-lo a dar um salto de qualidade para a nova etapa da sua vida. Como nós queremos fazer a economia crescer, como nós queremos gerar emprego, eu acho que nós vamos voltar a ter um Bolsa Família mais sério, com cadastro único, com uma coisa responsável, com condicionante para as pessoas que recebem. e aí sim a gente vai poder ter tranquilidade que vai ter o dinheiro necessário para a gente fazer as nossas políticas sociais. Não é uma política para o governo Lula, é uma política para o povo brasileiro, é uma política do país. Então, nós vamos precisar recadastrar muita gente nesse país e todos aqueles que precisarem vão ter que receber alguma coisa até que o governo cuide desse povo, arrumando emprego, pagando salário para que as pessoas não dependam de auxílio de governo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Presidente, o senhor já participou com a gente aqui por outras, em outras ocasiões e sabe como funciona. São seis perguntinhas objetivas com respostas objetivas. Para começar, lei da ficha limpa. Olha, eu acho que foi uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa ou tal como ela foi feita. Sabe, ou seja, você muitas vezes puna uma pessoa e três meses depois essa pessoa readquire o seu direito de ser candidato outra vez. Ou seja, eu acho que é preciso a gente dar uma rediscutida na lei da ficha limpa. O Brasil em 2023. 2023. Não entendi, Guilherme. Como será o Brasil em 2023? Olha, em 2023 o Brasil começará um processo de ascensão econômica e social. Nós vamos tentar repetir aquilo que nós fizemos com muito sucesso que é dar destaque ao envolvimento do povo brasileiro nas grandes decisões do país. Eu espero que seja um bom ano. Presidente Jair Bolsonaro em apenas uma palavra. Não, não entendi. Bolsonaro em apenas uma palavra. Nada. Ciro Gomes em apenas uma palavra. Eu não estou entendendo. Ciro Gomes, presidente, em apenas uma palavra a definição do senhor. Minha? Deixa eu te falar. Eu defini o Bolsonaro como nada. É muito difícil definir as pessoas uma palavra só. ninguém merece tantas palavras mas também ninguém merece apenas uma palavra. Eu, por exemplo, sou o resultado da consciência política do povo brasileiro. Desculpa, presidente. O mesmo vale para Simone Tebet? Não entendi. O mesmo, o senhor responderia para Simone Tebet? Eu não conheço a Simone. Eu não conheço ela. Então, eu não posso falar nem bem nem mal. Muito bem. Presidente, apenas para deixar registrado nesse estado apesar do seu candidato Alexandre Calil ser um representante do Clube Atlético Mineiro uma boa parte também está representada com Cruzeiro Esporte Clube com América e com Luiz Dúcio como o senhor bem trouxe e que será evidentemente muito bem recebido por todos que estão aqui em Minas Gerais. Muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui na Rádio Super em mais uma entrevista. Eu, esse aí Minas Gerais portanto eu não tenho nenhum problema de falar do atleta porque eu sou clube de heresco em Minas Gerais. Muito bem. Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores candidato à presidência foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Obrigada presidente mais uma vez por falar aqui a Rádio Super. Obrigado democrata Lita obrigado Ricardo obrigado Guilherme e até a próxima oportunidade se Deus quiser. Até a próxima. Agradeço também a participação do editor-chefe em Brasília Ricardo Correia e a sua participação Guilherme Brahim nosso editor de política aqui no Jornal O Tempo.